Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Maki, galera, bem-vindos de volta a Real World aqui no canal do The Machine, como sempre, é um prazer ter vocês comigo Deixar as coisas acontecendo aqui, galera, eu me dei conta só agora que aqui eu fiz, na verdade, em Brassur, que eles chamam aqui, que na verdade são fortificações, tá? Eu consigo atirar entre essas paredes, não é exatamente isso que eu queria, mas ok, tá ali, é isso que a gente fez Galera, eu comecei a construir o que vai ser nossa defesa inicial aqui, tá? Ainda não é a melhor defesa do universo, tem muita coisa pra se fazer aqui Obviamente, tem um rato louco faminto que quer vir nos atacar O Aspica, my man, vem pra cá, my man Fábio Siqueira, o nosso outro atirador, vem pra cá, mais rápido possível Pronto Vamos ver se isso vai É, tem um rato doidão vindo ali Ok Morto com sucesso O Fábio é um cara Ok Só continue fazendo o que vocês estavam fazendo, por favor Risco de colapso, ok O Wolf, por quê? Situação, ambiente feio, quarto horrível e dormiu no frio Ah, qual é o Wolf? Calma, mano Vai ser por isso que você vai ficar, né? Chateado Seu quarto tá frio? 9 graus Ah, não é tão ruim assim Isso aqui eu vou diminuir pra 15 Na verdade eu quero ver isso aqui Temperatura ideal, perfeito Isso aqui também deve estar como temperatura ideal Certo? Como é que eu não vou fazer nada dessas coisas aqui? Eu não pretendo fazer soda por enquanto Eu não tenho frutas nem nada Enfim Na verdade eu até tenho, mas É, não quero fazer isso agora Não quero produzir cerveja É isso que eu quero fazer O que que tá rolando? Ah Eu ainda não setei minha próxima pesquisa Ok Vamos fazer isso Então agora nós já temos carpete O que é maravilhoso Tá? De fato era alguma coisa que a gente precisava aqui Ah, eu preciso de torres, tá? Torres Eu gostaria disso aqui E pra isso eu preciso de operação contra-golpe What? Onde? Tem isso Metalurgia, acrocurvo, carne seca, fio Produção de psicoides, etc Galera Aquilo não existe Partilhas automáticas Microeletrônica What? Por que que eu não posso pesquisar? Não, não quero operação de gás Eu quero isso aqui Operação Contra-golpe Cadê isso? Sério? Isso não existe Hã Tinha uma mínima ideia, galera É isso Eu preciso chegar aqui Aí se eu preciso de usinagem Arma de fogo Operação contra-golpe Daí eu consigo fazer torres Uau É bem mais complexo Arrumar torres agora, hein Uau, galera Tá, é uma coisa que eu não sabia Tá, já que é tão complexo assim Vamos deixar isso pra lá E vamos com E vamos com a ciência dos anões aqui Simplesmente porque nós podemos ir, tá Simplesmente porque eu quero testar isso É... Eu instalei o mod não foi à toa, né Eu quero testar isso Ah, seria maravilhoso talvez Fechar isso aqui, né Talvez eu estou pensando que Se eu não deveria fechar isso aqui Eu vou minerar essa parte aqui Porque... Porque não, certo? E talvez eu devesse dar uma certa atenção Pra isso aqui E se não me engano Isso aqui é de madeira, certo? Yep Vamos cancelar Porque essas coisas de madeira Não vai servir Eu não preciso de blocos Eu preciso de alguma parede de bloco aqui Porque só isso aí não vai funcionar, galera Vai funcionar Mas não da maneira que a gente gostaria Eu tenho... Eu tenho ardósia Eu tenho ardósia Quanto de ardósia eu tenho armazenada? É isso? 80 Isso aqui é o que? Granito Ok Vamos fazer paredes de granito Então 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 Perfeito Ok Vamos fazer essas paredes E construir O restante do saco Isso está ok Não é que eu gostaria que ele terminasse Essas coisas aqui Mas aparentemente ele não está afim Com o wasp Boa Só não gaste material, tá? Seria bem ruim gastar material ali Perdão, galera Hum... Pesquisa, ok Vamos para a próxima Dwarf Farming Quem nota Quero aprender a fazer As fazendas A trabalhar com a fazenda dos dwarfs Plantar alguns plumpet helmets Por que não? Colocar vários Que toquei Essas coisas aqui Poderiam ser transportadas daqui Não sei se ele quer as fases ali Por favor Eu ordeno que elas sejam transportadas Perfeito Ok Também não gaste Ah, só à toa Isso aí é bem ruim Isso aqui é Péle de múfalo, ok Ah Alguém de vocês Deu a dica Para eu Para que eu domesticasse Múfalos, né? Porque dá leite E tudo mais A dica é ótima E provavelmente Nós vamos tentar fazer isso, tá? Só que Eu vou esperar um pouquinho Vou esperar um pouquinho Isso não vai dar para acontecer agora Tá? Uma das coisas que seria interessante fazer Seria ordenar a mineração disso aqui também Que essas pedras sejam tiradas do caminho E eu tivesse algum Espaço aqui Essas coisas aqui Eu não quero Por favor, não É isso? Menos 20 ou menos 30? Por que? Por que eu perdi relações com esses caras? O que eu fiz com eles? Não fiz nada Ok Ah Deixa eu ver se Alguém está setado Para minerar aqui O Bruno Carvalho Deveria minerar Depois que ele Plantar Rodar Enfim Basicamente isso Mas é Porque eu mandei Que várias Argas fossem cortadas Neste Então Ok Deixa ele continuar Fazendo isso Aqui nós terminamos Perfeito Bancada de alfaiate Eu vou setar Algumas tarefas aqui Não que eu vá fazer isso agora Tá? Mas vou setar Algumas tarefas Eu gostaria de fazer Dois chapéens De cowboy Do Dois Acho que dois casacos Iriam bem Prontinho Galera Eu acabei de setar Todas as coisas Que eu quero aqui Do Taylor Apesar de que eu não tenho Ninguém setado Para Taylor Eu acho Será que Taylor Virou fabricação? Acho que Taylor Deve ter virado fabricação Ok A gente deve ter Simplificado isso Tem problemas Temos que ter Vários fabricantes Seria legal Que isso aqui terminasse Eu teria Uma parte Ah Uma coisa importante Eu tenho que setar Isso aqui como zona Where is it? Área de telhado Isso aqui Tá Eu realmente preciso Setar isso aqui Como área de telhado Ok Não é possível Construir um telhado Sobre um carvalho Ok Porque tem que ser Dois Assim Acho que é Isso aqui Exatamente isso Mais um aqui Mais um aqui Perfeito Ah Esse carvalho Aqui Ele de fato Tem que ir embora Então vamos cortar Assim nós conseguimos Colocar o telhado Aqui da maneira Que nós precisamos Vocês devem estar se perguntando O que é isso Acabou? Isso aqui é a zona Defensa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está exatamente desse lado? Uau Que coisa Vamos pegar o Fábio Siqueira Vamos pegar o Fábio Siqueira Colocar ele aqui Vamos pegar Um tiro ali Que provavelmente Já atrasa esse cara Come on Por que você não está atirando? What the fuck? Meu Deus do céu Por que vocês não estão atirando? Sério Ok Derrubado com sucesso Por que eles não estão atirando? Será que se eles não tiverem visão Eles não atiram? Interessante saber isso É interessante saber isso Ok Deixa eu só dar uma olhada Nesse cara Vamos ver como é que ele é Ele é piromaníaco E muito neurótico Meu Deus do céu Definitivamente Nós não queremos esse cara Eu vou Eu vou desvestir E capturar ele Mas eu vou soltar Eu pretendo soltar esse cara Desvestir E vamos capturar ele Mas eu realmente Pretendo soltar esse cara Não pretendo manter ele aqui não Seria bem ruim Tá Ele não é uma bela adição Piromaníaco E neurótico É a última coisa Nós queremos ter aqui De verdade Os lugares estão ok Aqui fora está ok Talvez a gente Deve ver Se começar A colher esse algodão Talvez não Deixa eu fazer isso aqui Saúde Você ainda não foi tratado Tá ok Eu quero Soltar você Essas graves Em você Eu sei que você está grave Mas enfim Pera O Fábio está te tratando Você era médico É não exatamente O médico Que nós gostaríamos Deixa eu colocar você Para dois Deixa o Ulf Cuidar disso aí Sempre O Ulf é um médico melhor Vamos ver aqui Cozinhar Está ok Baixo de comida Temos Boas refeições ali Nosso amigo Aspo Continua Fazendo o que ele tem que fazer Terminaram essas construções Será que acabaram Nossos blocos Aparentemente Acabaram Vai ter um bloco de guardados Ok Essas graves É meu amigo Você vai ter que lidar Com isso aí Sagramento extremo O Vim está destruído E é isso A gente tentou lidar com você A gente tentou te ajudar Na verdade Essa é a grande verdade Deixa eu Será que eu quero Bloquear essa área aqui De uma vez por todas Sinceramente Não tenho certeza Agora talvez Essa área aqui Eu gostaria de Bloquear Acho que é essa área Que eu gostaria de bloquear Eu não gostaria Que esses caras Entrassem aqui De qualquer forma E falando nisso Talvez eu até cancele Deixa eu cancelar Essas ordens aqui De minerar Esse lado Deixar essa parede Um pouco mais grossa Melhor Talvez em algum momento Até dobre O tamanho dessas paredes Para não ter problemas Com isso Ok Aqui é um pedaço de aço Tem um snowflake aqui Ah Eu realmente gostaria Gostaria de domesticar Esses animais Seria bem interessante Eu tenho carne de sobra Tem muito Muito arroz Não preciso me preocupar Com isso Ok Acho que as paredes aqui Estão sendo feitas Tem mais madeira aqui Não parece Uau Cadê minha madeira Realmente não tem madeira Uau Sério isso? Não Tá aqui Ufa Um segundo Eu realmente achei Que não estivesse sem madeira Parece que é muito quentio Esses dois aqui Talvez fosse a hora De começar A permitir a construção Inclusive Eu gostaria O que é isso? A energia Eu quero plugar Esse cabo aqui Eu vou duplicar Essa passagem Acho que isso aqui Tá ok O carvalho já veio colher Esse lugar Eu realmente gostaria Que você escolhesse o algodão Perfeito Sei plantar Plantas exóticas Agora Eu não quero exatamente Árvores Mas Plump Helmets Holy cow Eu realmente quero É a principal coisa De anões De Dwarf Fortress É a principal comida De anões Que são os Gokumelos Vamos ver se a gente consegue Fazer uma fazenda de Gokumelos Vou ficar bem feliz Será que eu consigo Setar essa fazenda Para Gokumelos Feno Feno Cable wheat Cable wheat Cable wheat Estão só Anduá De beer Ok Mas eu vou fazer Dimpopop Undergrado de Gokumelos Undergrado de Gokumelos Undergrado de Gokumelos Como que funciona Vou colocar uma zona De plantio aqui Isso aqui não está underground Mas está debaixo De um telhado Será que funciona? Será que funciona? Vamos tentar plantar Plumpout Undergrado Tem que ser underground Vamos ver Vamos ver se isso vai funcionar Eu sinceramente não tenho certeza Vou testar Principalmente pode ser Que ele plante Mas que ele não cresça A semente Isso pode acontecer Libertei nosso amigo ali Tomara que ele não me ataque mais Mais meu querido Voltou isso aqui Eu tenho Aço suficiente Para fazer isso Só que meus amigos Agora estão dormindo Ok Nossa outra Turbina de Vento Aqui está funcionando Quem sabe agora Eu consiga preencher Essas duas baterias É a minha Esperança Por isso que eu fiz As duas O ufo de ataque Trabalhando Aqui Uau Aí é um Trabalhador 4 graus Eu realmente estou com medo De perder Minha apontação Espera É bem Enchido O Forest Village Que eu perco Acho que eu não vou perder Ele Certo É Eu acho Acho que eu não tenho Por que eu ficar Achando Que eu vou perder Alguma coisa Ok Sweet Pods Também é interessante Quero ver se ele vai Conseguir plantar Aqui Aqui já tem alguma coisa Não está na temperatura De lá Ok Tá Agora Começou a ficar Meio frio Talvez Eu devesse marcar Essas Plantações Para serem Colhidas E na verdade Eu acho que nós vamos fazer isso Eu quero colher Isso aqui tudo Por favor Prioridade máxima Colheita dessas coisas Prioridade máxima Ok Ali não vai Não tem como Mas essas coisas Eu gostaria de colher Mara que dê bastante pano Aqui Aparentemente não Aparentemente não está dando Dando tanto pano Assim Uma das coisas Que eu gostaria de fazer Seria a zona Eu quero apagar a zona Só para ficar Uma coisa organizada Ok Eu gostaria De ter passagens Por aqui Acho que isso aqui É uma passagem Perfeito E agora Eu quero Só expandir Isso aqui Um pouco Perfeito Isso aqui Eu vou plantar Vou continuar plantando algodão Assim que eu achar Perfeito Não esqueça Agora eu tenho passagem Para cá Passagem para cá Passagem aqui Eu só não tenho passagem Mas ok Puramente estético Puramente estético Isso aqui está me dando Eu não vou conseguir Deixar dessa forma Eu tenho que apagar isso aqui Agora sim Sim eu sei Toque Ah Isso aqui está crescendo Legal Perfeito Eu consigo processar Eu consigo processar Suede pods É estranho Porque eu já tenho Como plantar Que aqui É bem Estrena É bem Estrena Temperatura Aqui está 6 graus 9 graus Aqui continua 21 Perfeito Eles tem um lugar Para ser Que eles Eles têm um lugar E eu adoraria Que essas duas baterias Parecem De verdade Eu adoraria Que isso aqui Também fosse Generado Que alguns de vocês Começassem a trabalhar Nessas coisas De fato Ninguém está trabalhando Nem nada Ah galera A gente precisa De mais gente Essa é a verdade Ok Vou segurar um pouco Agora E vamos A questão de carpete Acho que essas coisas Aqui Eu não quero Composting Agronome Não Ah Eu gostaria Talvez De fato Vim para a operação Contagolpe Uma experiência Para ser de arma de fogo Para ser de usinaia Para ser de metalurgia Então Eu gostaria De vir até Aqui Eu acho Vamos com metalurgia Primeiro Metalurgia Depois usinagem Depois arma de fogo Então A operação Contagolpe E finalmente Mortejo That's the way Perfeito Ah Deixa eu só olhar Uma coisa O Bruno Ele Não está setado Para fabricar nada Nosso principal Fabricante Seria o Wasp Na verdade Isso que deveria Estar como Dois Deixa só o Bruno Cuidar da agricultura E você Cuida da fabricação Acho que estou Ok Ah Quando tiver que colher Alguma coisa Assim Não se ajuda Você é um bom Cara Você tem nove De agricultura Bruno tem dez Que é ótimo Mas Realmente gostaria Que você Também é um bom Costureiro Tá Vou marcar Três Para costura Você tem quatro De arte Uau O cara faz tudo Tá bom Você fica com quatro Aqui e quatro Aqui Estou ok Vamos deixar ele minerando Por enquanto Porque senão Isso aqui Nunca vai ficar pronto Simplesmente estou tentando abrir mais espaço Aqui para gente Legal Aqui eu ainda não estou fazendo nada Aqui eu já mandei uma estrutura grande Aqui eu preciso de blocos Mas aparentemente ninguém estava fazendo blocos nesse momento E aparentemente lá fora está menos sete graus E minha bateria aqui obviamente estragou Obviamente estragou E eu vou ter que gastar mais um componente Cerveja está na temperatura ideal Então provavelmente nós vamos tirar a cerveja daqui Quanto tempo que demora? Deveria dizer Aqui é luz Valor do mercado Massa Três Três Limpeza Menos Sete Aí de fato não fala quanto tempo Ok O tempo que for Os caras fumando um cigarro aqui Eu poderia pegar esse couro e levar para o lugar dele Eu tenho que ter uma ideia Um grau Lá fora Uau Talvez eu devesse Abrir espaço aqui Eu gostaria de cortar plantas Mais ou menos nessa direção E talvez mais ou menos a mesma coisa Por aqui assim Isso aqui vai ser necessário pelo seguinte Eu vou ter que cortar isso aqui e fazer um caminho para esses caras para as invasões seguirem esse percurso Virem por aqui ou virem por aqui Porque do contrário Isso seria interessante Desconstruir Porque do contrário Vocês viram o Fabio não estava tendo visão E ele não estava conseguindo atirar Então seria bem ruim Então vamos marcar para que tudo seja cortado aqui Isso vai demorar um pouco Mas é um trabalho que tem que ser feito E a partir daí O que aconteceu? O que aconteceu? Cápsula de escape? Onde? Uau William William Odom Vamos ver Gentil e muito esperto Muito esperto é complicado Mas é bom Não é tão ruim Você não pode fazer trabalho qualificado E combater incêndios É bem ruim não poder fazer essas coisas Você pode domesticar Isso já é bom Você pode ser médico Isso também é bom Quer saber? Eu vou te capturar Ei, Bruno Venha capturar o William A gente vai tentar pegar ele para a gente Convidá-lo para a nossa colônia Foi isso que eu quis dizer Não vai pegar ele para a gente Prisioneiro Ele é fácil de se recrutar Então vou conversar e recrutar E alguém trate dele por favor Alguém cuide dele Perfeito Ele é o nosso melhor médico Uma das coisas que eu tenho que tomar cuidado aqui É que eu tenho que manter uma Um lugar para plantio De... What is it? Raiz de cura Raiz de cura aqui para a gente Vai ser extremamente necessário Acho que eu vou manter esse lugar aqui com o algodão Isso é ok? Mas você eu vou passar para a raiz de cura também Raiz de cura vai ser necessário Você precisa de roupas de frio Que aparentemente eu não tenho Isso não é bom Eu mandei que algumas roupas de frio aqui fossem feitas Chapéu de cowboy é? Casaco é? Eu subi o casaco aqui Mas para isso eu precisaria que alguém fizesse Nossa, o alfaiate fizesse Vou passar isso aqui para dois Deixa o aspe fazer isso Se o aspe não tiver nada para fazer Agora ele tem um monte de coisa para fazer Não tiver nada para fazer Ele vem cuidar dessas coisas Isso aqui está crescendo? Zero por cento, ok Doença e infecção Oh God Tá bom Você vai ter que sobreviver a isso Não sei como você vai fazer Mas você vai ter que sobreviver a isso Galera, eu vou encerrar, tá? Espero que tenham gostado Como sempre, como eu mais Foi um prazer ter vocês comigo Aquele abração do Waka E até o próximo episódio Tchau, tchau